Sejam bem-vindos a mais uma parte da KP do Sigvald, o Magnífico aqui no canal do Zang. Então na última parte nós terminamos de pegar tudo aqui na garonde, né? E agora estamos descendo com o Sigvald pra continuar nosso ataque lá nas regiões ao sul. Eu estou gravando esse vídeo um dia depois de eu fazer a minha cirurgia do dente do siso. Teoricamente eu não deveria estar falando tanto, mas eu acho que está de boa. Então eu vou fazer o vídeo mesmo assim porque a DLC já lançou hoje o trailer, no caso. E vai lançar dia 11 a nova DLC. Com o Sr. Kruksgur para os homens lagartos e um Sr. do Império. Vamos aqui atacar o Escolhadeiro da Morte, como eu falei. Já vamos brincar nessa batalha aí, só deixa eu mexer o resto aqui. Ragnar. Você está vindo aqui pegar o Arkham. Exércitos consideráveis aí nos esperando. Arbal. Ataca os anões aqui. Engenheiro de combate. Esse aí tem as tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Ok. Arbal. Vamos colocar para você... Os Escolhidos. E... Santuário de Khorne. Você pode pegar aqui a cidade deles. Estão com um exército cheio aqui em cima. Agressor confiante. Confiante seja chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Clor de Penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Então eu coloco para você, senhor, no fim dos tempos. Já que temos todos os itens. Juruhu... Pode descer... Aqui, para ver como é que está agora a lição dessa galera aqui. Azrok... Pode continuar vindo aqui para cima do Arkon. Ele está sem exército. A campa aí. Melhora a horda. Tá, então agora que eu circo com o Talcim. Vou começar lá com a primeira batalha do dia. Não tem batalha relâmpago. Então eu vou ter que lutar contra toda essa galera aqui. Eles têm muito montador de Terradonte. Uma guarnição extremamente grande, na real. Vai ser um belo desafio isso aqui. Eu ainda estou pensando em resolver automático até. Muita unidade de projeto. Eu odeio lutar com muita unidade de projeto. É, assim eu tenho menos dor de cabeça. E não perco tanto tempo caçando unidade voadora. Bom, perdi algumas unidades aqui. É bom que eu já troco aqui a... Salteadores. Cadê? Vamos pegar aqui... Escolhidos. Talcim, coloco para você... Escudo as lâminas. Provavelmente tem um atributo aqui do... Kruger, né? Não, acho que eu já tinha derrotado ele com o Talcim então. É verdade que ele já estava aqui quando a gente chegou. Tá, vamos passar o turno aqui. Tá, isso aí não tem exército. Deixa eu acelerar aqui né, que se não demora muito tempo. O Goroque declara guerra, chega aí mano. Vamos ver se você consegue impedir a gente. Então, considerando que é dia 11 que vai lançar a DLC. Eu volto a dizer que o que realmente acho que vai acontecer aqui nessas campanhas é que eu vou conseguir terminar do Sigvald com a dominação mundial. Só que a do Gringor não vai dar tempo, porque ainda tem muita coisa pra pegar. É... Praticamente o novo mundo inteiro. Então realmente não dá pra eu terminar do Gringor, infelizmente. Então acho que vou deixar pra fazer mesmo essas campanhas de dominação mundial quando... É... Lançar só o terceiro jogo com todas as DLCs e o caramba, pra que não vai ter atualização pra tirar meu save. E aí eu posso jogar até tranquilo, igual o Totoro Arátila por exemplo. Estou até falando um pouco mais devagar hoje pra justamente não forçar muito a cirurgia, tá gente? Então... Se parece que eu to meio deprê, eu não to deprê não, tá? É porque a minha boca tá doendo. Só que eu não quero deixar vocês sem vídeo por muito tempo. Tá, vamos descer aqui. E o Amófalo... Espera, qual dos exércitos tá mais forte? Aparentemente o que tá dentro. Faz o circo aqui, vamos declarar a guerra. Só passo por cima deles aí que temos prazo, meu amigo. Temos prazo pra cumprir. O que eu não precisar lutar, eu não vou lutar. Só pra dar tempo. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém o feitiço invinculado que quando lido, descarrega uma rajada de luz arcana. Pode parar de cobrar tributo aqui enquanto isso. É... Ragnar. Ataca aí o palácio, acho que também não vamos precisar lutar. O arca nem tá aqui também. Ah, tá sim. Meio a meio, tá, aí eu vou lutar. Meio a meio é obrigação lutar. Então, sim, já te mexi, arbal. A gente pode até começar a vir pra Itza aqui já, né? Os anões estão tentando fugir aqui. Nosso exército tá cheio, né? Eles não tem exército pra me atacar aqui em Itza. Vamos por cima esse aqui pra não ficar os dois exércitos juntos. E acabar atrapalhando aí com aquela atrição de horda, né? Ataca aqui o despertar. Provavelmente vou ter que lutar também, né? Primeiro ele tem que construir umas coisas de cerco aqui pra conseguir lutar. Senão não dá. Aí Sigurd, eu te mexi, né? Ragnar, vamos lutar aqui contra o arca então. Essa eu vou lutar mesmo, então. Vamos lá, destruir essa facção aqui. Ok, começamos com 30 ventos de magia. Tá ótimo, afinal é o máximo. Vamos deixar nossos canhões aqui. Queria acertar a galera que vai ficar um pouquinho mais pra trás ali. O alcance deles não é muito grande, vou ter que colocar eles mais pra frente ainda do que isso, depois. Mas por enquanto eu vou deixar eles destruídos na torre, então pode ficar aqui mesmo. Minhas fantarias vão subir aqui. Vocês vão subir logo atrás. Vocês aguardam aqui. Vocês aguardam aqui. Os cadais conseguem subir no muro também, né? Então eu vou colocar eles lá. Aniquiladores, espera a vez de vocês subir também. Começa. Pausa. Vamos vir aqui pra cima dessa galera aqui. Todos vocês quatro aqui. Atira aqui. E atira aqui. Quando essas torres forem destruídas, a gente vai ter uma paz aí pra botar essas unidades no muro. Tá, já destruímos. Só um pouco mais pra frente aqui agora. Tipo aqui, que é mais elevado. Pra que vocês consigam acertar aí a galera por cima. Jogaram o rebanho da tumba aqui, que dá bastante dano em área, né? Os besourão aí. Vamos aqui pegar esse príncipe da tumba deles. O mesmo aí, o alcance de vocês é bem pequeno, hein? Vou deitar um pouco mais pra cima aqui pra ver se vocês conseguem acertar alguém. Eu quero que eles acertem as unidades que estão lá atrás. Aniquiladores, vocês e eu sei que alcance. Agora vai, hein? Agora vai, hein? É o Arkham aqui? Vamos pegar o Arkham. O que eu tava achando estranho tanto de dano que a minha janela tava tomando? Como assim? Vocês ainda não tem alcance, velho? Essa artilha é muito boa, só que alcance dela é horrível. Tá, qual é aqui vocês? Nossa artilha tá muito perto. Olha que maravilhosa. Um tiro deles e matou, né? Que legal. O Arkham tá vivo ainda, gente? Mandei vocês dois atacar ele, velho. Que mania de ficar ignorando as coisas que eu peço. Agora ele morreu. Agora ele morreu. Vai ficar aqui vocês pra acertar as unidades lá embaixo. Engraçado que depois que você põe a escada na muralha ela fica indestrutível. Deveria dar pra destruir mesmo assim, né? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido! Vem sem poder. Os inimigos estavam causados para a chuva. Menos. Põe o problema. Não era bem pra você pousar aí, mas tudo bem vai. Ok. Ok. E aí eu tive esses gong passados essa galera aqui meu querido. Deixar as unidades dele só de isca, porque acho que elas vão querer tentar pegar essa aqui que tem pouca unidade né, aí vão acabar morrendo parando a gente. Eu vou trocar o câncer e não estou atirando? Tem que ver, não. E agora sim acabou. Só precisava pressionar um pouquinho. Ok, vamos ocupar a região aqui também. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul, o escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Arkham, denegrido. Reylish domina feitiçaria sombria e o poder do grande necromante, mas nem sempre isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas e multidões de soldados. Realmente não, aparentemente. Agora destruí os anões que estão aqui, o tic tac e aí só vai faltar mesmo a galera da direita aqui. Você não pode se mexer, né? Já mexi todo mundo, só faltava fazer aquele cerco mesmo. Então vamos passar o turno aqui. Kroger vai pedir paz, né? Tá com medo. Agora quem está chegando para cima. Tá, se quiser vir lutar comigo em campo aberto, eu vou aceitar o desafio. Acho que eu consigo bater tranquilamente nessa coarnição aqui. Vamos lá. Ok, começamos com 30 ventos de magia, tá ótimo. Nossa, a região é extremamente alta aqui. Deve começar a batalha aqui? Não. Caramba, por que tem tudo isso aqui, velho? Enfim. Eles têm cadáveres inchados, né? Que é meio chato de enfrentar sempre. Porque aí atrapalha muito a formação das unidades. Mas eu vou ficar aqui na parte que tem menos árvore. E esperar eles irem para cima de mim. Quando eles aparecerem aqui, depois dessas árvores aqui, eu vou para cima. Porque eu não quero ficar lutando no meio da floresta, não. Eu acho horrível. Vamos explodir aqui esse cadáver inchado deles. Eles não têm artilharia, o que é ótimo para a gente defender. Já que uma das maiores forças dos vampiros aqui da costa é a artilharia. Vamos lá. Quanto mais... Ah, pronto. Só faltava essa agora. Mas os caramuns estão ligados. Eles se jogarem nessa modalidade. É só que me faltava mesmo. Pronto. Viu? Vamos lá. Sofreu o risco de ser explodido por um cadáver inchado. No. Não. Pando muito. Explodiu um cadáver aqui, matou um grupo meu, tudo bem. E todos vocês correndo aqui, pegam essas artilharia deles por trás. A Zorok vai lá pegar o general deles. A Zorok vai lá. A Zorok vai lá pegar o general deles. 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 Estão quase mortos, quase... Quer dizer, eles já estão mortos né? Piadinha de morto-vivo que não pode faltar nunca... Piada ruim já é a marca do canal, vocês sabem né? E adeus... Ok, só perdemos um campeão em aspirantes, mas eu recruto ele em um turno... Não passou vergonha aí meus caros, o exército do Gorok tá aqui cheio no sangrento... E acho que ele não vai querer vir pra cima de mim, porque a gente vai estar cercando o Itza no próximo turno... Se nossos vassalos estivessem acompanhando nossos avanços, com certeza acabaria um pouco antes a campanha né? Mas... Eles estão longe pra um cacete, pra variar... E eu estou lá sozinho atacando as ações restantes... E eu estou lá sozinho atacando as ações restantes... E... ... ... ... Amuleto de obsidiana, dizem que esse amuleto preto como piche contém um gênio confinado que desviará magias inimigas Ok, esse exército dos anões aqui tá meio confuso o que ele quer fazer da vida, se eu tivesse me batado nessa cidade que é a primeira, eles não estariam tão confusos assim Autoritário, sua lei, passou a destruir um povoado com baixa ordem pública Abandonou a cidade aí meu querido Dá pra lutar isso aqui, a guarda do tempo vai ser um problema pra bater, com certeza Só que não é nada impossível Deixa eu só mexer os outros exércitos aí primeiro Achei que eu não ia ter que lutar a batalha, ih, vou ter que lutar com esse exército aqui, dos Kavings Provavelmente Vamos ver, vou chegar aqui perto, provavelmente eles vão declarar guerra em mim e vão vir pra cima de mim Vai aparecer vários desses no caminho até lá Os exércitos que eu persegui no jogador Então se eu já alcanço a cidade de Bagar aí né Então vamos pegando todas Jorhu, pode voltar aqui a machucar a guarnição da pirâmide negra Ragnar Você já alcança aqui a montanha dos Abutres, então vamos lá destruir eles aqui Aja ferreiro único no único exército meu querido Falei que ia transformar talvez essa galera aqui em vassalo, mas não vou transformar não Muita dor de cabeça o vassalo, já tá bom já É uma doutra capaceira Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é uma doutra capaceira Um poderoso artefato que protege o portador Armadura mais 2, defesa corpo a corpo mais 7 e a licença global 10% Ok Ok Quem mais? Ragnar acabei de te mexer Tal sim Ataca com a Atar Coloca a defesa corpo a corpo de novo Um cara que as gal tem guarnição, tô nem preocupado com a rebelião que vai aparecer ali Normalmente é ataque com a Amalfa aqui por baixo Então eu não vou ataque com o Talcim pra cá Pra economizar tempo Azurok Queria saber onde que eu libero Acho que é esse aqui Vai demorar ainda pra liberar esse aqui então Se não me engano é que esse aqui tem a magia forte do nível 23 Mas se não temos, paciência Coloca a guarnição aqui O Gororko parece ter coisa interessante no exército, mas eu não vou atacar ele agora Aqui em Itza Vamos ver o que consigo fazer aqui contra toda essa galera aqui Pra começar a atrapalhar a economia deles, vamos lá Ok, começamos com 21 mitos de magia Acho que tá ótimo pra começar Vamos atacar essa parte aqui porque a gente consegue evitar maior dano das torres E machucar bastante eles aí de cara já Os campeões de esperança podem subir na muralha também, então eu vou mandar eles aqui pra ajudar, é claro Vocês espera aqui Começa, pausa Vem aqui já pegar esses guerreiros saúrios Não precisa nem pausar na real, não vai ter nenhuma torre que vai acertar aqui É só a gente se esconder aqui atrás Mas Fora do alcance das torres Não tá nenhum de vocês de guarda do templo pra Valer a pena que deu os álbuns, a minha Magia Então eu vou só atacar mesmo O guarda o tempo está ali embaixo Provavelmente vai querer subir aqui para brigar com a gente Vamos trazer a galera de dano perfura... caraca, essa torre tem muito dano Não esquece, vocês não tem mais com o que brigar não Já perdeu toda a unidade Está no nível máximo a cidade aqui Arrebentou meus campeões aspirantes Ficar bem escondidinho aqui Vamos subir devagarzinho para que a torre não acerte a gente Vai desabandonar a torre então está de boa O que isso aqui faz? Mais 86 de ataque corpo a corpo 78 de defesa 75 de dano da arma Nossa velho Acho que uma formiga mordeu meu pé quando eu estava gravando Você acredita? Está coçando pra cacete Olha como eu Olha como ele fica fraquinho com esses status agora Está doido meu amigo Vamos lá Eu faltaria subir aqui aos pouquinhos A gente vai pegar isso Não tem problema não Vai ser no nosso ritmo Vocês podem subir aqui atrás Já que eles abandonaram a torre Assim a gente já domina aquela região Vai atacar eles por trás aqui Já matou 96 Caso você esteja apanhando eu vou aqui dar o escudo em você né Embora você esteja esquivando de tudo com essa defesa corpo a corpo que você está Bem bonito seu de carregão em Bem bonito seu de carregão em Bem bonito seu de carregão em Pode subir mais um grupo aqui agora Pode subir mais um grupo aqui agora Tem que dar aquela investida que você sai correndo pra cima de todo mundo Tem uma guarda do templo aqui Mas meus status estão muito altos pra ela me acertar Legal Vamos focar na guarda do templo Vou pegar um buff aqui na galera de guerreiros do caos Aí agora vamos conseguir flanquear aqui a galera do muro Minha batalha vai acabar rapidinho Subiram mais uma guarda do tempo aqui Por enquanto eu não preciso de mais imunidade, eu só vou aproximar mais a galera aqui Por acaso eu queria trazer alguém para o muro depois Vamos dar um buff para todo mundo que está lutando aqui Já achei todas as guardas do templo Ah, não, tem uma ali embaixo ainda Achei que todas já estavam aqui na muralha Mas não Eu ainda nem usei meu sopro Opa, alguém sugatou ele de novo Desconde aí Eu já fui ajudar essa guarda do templo ali do outro lado agora Essa aqui já está bem machucada Vem dois de vocês que bateram o portão para mim Na verdade um só já é o suficiente Para a gente começar a pegar os moscos, os alarbadeiros O maldito bichinho que mordeu meu pé que eu não sei o que é Está coçando e doendo que só moleste aqui Vamos dar um buff para a galera que está lutando aqui ... ... ... ... ... A hora de despoilar Magia atrás de magia, salvamos Parece que o dragão.exe parou de funcionar ali, travou o dragão Vira aí dragão, faz a baliza aí, qualquer coisa Ok, não foi muito bom isso aí, mas tudo bem Tenta levantar a voa, eu quero usar seu sopro Agora acho que não precisa Talvez eu machuque mais minhas unidades do que as dele fazendo isso O que você está indo dragão? O que você está indo dragão? Está loucácio Vou dar um sopro na cara desses aqui Que aí eles fogem Falta só essa guarda do templo aqui no muro Vem pegar essas unidades voadoras aqui agora, os montadores de Terradonts Aparentemente eu cliquei sem querer na unidade aqui para subir no muro que estava quebrando o portão Agora não tem problema, eu estou lutando aqui, firme e forte Começar a derrubar os passarinhos aqui Já que eu sou a única unidade aérea que boa em corpo a corpo para lutar, então a gente não vai ter problema nenhum para lutar contra eles Correu aqui, vou só acelerar agora que a batalha vai acabar rapidinho Correu aqui, vou só acelerar agora que a batalha vai acabar rapidinho Vamos ficar vendo todos os detalhes que não sobrou quase nada para lutar com a gente Vamos dar a volta aqui vocês, já se machucaram muito, não quero que vocês morram E acabou Ok, vamos colonizar a Aritza também, não estou precisando de dinheiro para saquear Flâmula Lichetana, o emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê, ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano Vamos colocar a guarnição, mesma coisa, normal Espíritos de Morcar Coloca a caça de inimigos As guarnições estão quase prontas aí, e aí os anões vão ficar de boa para atacar a gente Ok E acho que foi todo mundo já né Opa Beleza, então vamos passar o turno aqui e ver qual que vai ser agora a ação de Itza Doutor Harkon só falta essa cidade aqui no meio para a gente destruir eles Não tem muita facção sobrando né, só os nossos vassalos Esse aqui está sem exército para atacar qualquer cidade minha e está sofrendo corrupção o caminho inteiro Porque está todo mundo corrompido pelo caos já Não tem aonde esconder mais Toda floresta vai pegar fogo Toda água vai ser corrompida Toda terra será maculada E assim o fim dos tempos chega para todos Tem os arquivos de óleo aqui no deserto também que tem que bater ainda Aí a Maw falou que vai estar no caminho deles Nossa quanta rebelião Vamos lá Uma Duas Três Quatro Quatro Tudo isso bicho Tá O goró que ele aparentemente não quer sair dali Então tudo bem eu também não vou sair dali Eu vou atacando Eu vou atacando tudo que eu conseguir aqui no caminho Eu vou ter que entrar em marcha aqui que senão eles vão querer fugir Certo Aí eu vou cercar os anões aqui Certo E aí cercando eles vão ter que usar o subterrâneo Certo Eu vou tomar atenção aqui um pouquinho porque eles estão muito junto Mas eles vão ter que usar o subterrâneo para fugir daqui Alguém Alguns dois que ele vai ter que interceptar Tá vai atacando a guarnição aí Que a gente vai cuidar aqui da última cidade que é Antóquia Próximo turno essa facção já era Uma rebelião começou a bater ali no Karagilhud Vamos descendo aqui Tem um exército aqui de Karagzorn Não vou ajudar a rebelião né Não vou ajudar a rebelião né Estou aqui para atrapalhar Cadê meu outro herói A lâmia já era Opa tem uma cidade aqui que eu não botei guarnição Estiladeira da morte Estiladeira da morte Coloca a praga da ferrugem para o mago Vamos aqui terminar de matar eles Ragnar Enquanto isso Tic tac aqui do lado está ouvindo os gritos de desespero dos anões aqui Coletor de barbas Ótimo mais barbas para minha coleção Vou ter uma noite de sono muito agradável Conquistou vitória sobre os anões várias vezes Garimpeiros destruídos Tic tac você é o próximo Eles não quiseram atacar a gente em Sigvold Eles não quiseram atacar a gente em Sigvold E aparentemente eles não tem alcance se quiserem Seguimos então né Mesmo em marcha Mesmo em marcha se eles quiserem atacar a gente consegue Então não tem problema Pensando em ir para cima aqui para ver o que o Gorok tem no exército dele Ele está level 23 ou está level 9 Quer saber? É verdade eu ir para cima Ele não tem alcance para chegar aqui nesse turno Então eu vou aproveitar e vou fazer umas trocas aqui Por escolhidos no exército E aí Não vai ter como ele ganhar da gente mesmo que ele ataque Só demora um turno mesmo para recrutar Então é de boa Agora espero que nossos exércitos ali interceptem o exército dos anões Porque senão vai ficar um saco Ficar perseguindo eles Acho que na próxima parte a gente consegue Terminar a campanha do Sigvold Se não na próxima pelo menos mais umas duas Mas a dele pelo menos eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar o mundo inteiro Infelizmente eu queria que tivesse dado o mesmo tempo para o Gringor né Mas é mais difícil quando você tem que lidar com o fim dos tempos Do que você ser o fim dos tempos Ainda mais quando você faz com um prazo meio apertado Eu fiz em um mês essas campanhas praticamente Eu acho Eu comecei em agosto Acho que foi no começo de agosto Então um mês fazer duas campanhas de dominação mundial É por tempo Os Vampires tentando ficar meu amiguinho aqui Porque sabe que eles são os próximos Depois que eu bater nesses Reis da Tumba O bom é que o Zorn colocou o exército aqui em cima A gente vai atacar ele por baixo e vai amófano depois Já que eles subiram com o exército né Agora matar as rebeliões de vez, vamos lá O que? Feriram os Stormheart do nada? Como assim? Pronto Põe o martelo da tempestade aqui então Na verdade não deixou de substituir né Será que ele volta o mesmo exército então? Porque se não está deixando de colocar senhor nenhum Faz o seguinte, vamos vir aqui destruir essa... Ixi, eu não consigo nem mexer sem o exército Será que bugou tudo? Sei lá bicho, sei que eu vou descer aqui Não pera, tem alguma coisa bloqueando aqui minha movimentação Alguma coisa de errado Definitivamente alguma coisa bloqueou minha movimentação aqui Acho que foi esse bug ai do... Nossa, o que aconteceu velho? Era só o que faltava Porque eles feriram o carinha do meu exército E ai não consigo mexer ele porque... Nossa, porque... É como se ele estivesse aqui ainda parece, sei lá Não, sei lá Grog Será que se eu me livrar do exército inteiro eu consigo? Tentar vai Tentar vai Um bug extremamente novo ai pra gente Não consigo mexer em nenhum exército meu Pelo que aconteceu Pelo que aconteceu agora É, vou tentar download aqui e passar o turno de novo né É o jeito Ok, aparentemente dessa vez tá normal Porque ninguém feriu aqui meu carinha E eu olhei aqui em volta antes de passar o turno de novo E não tem nenhum herói aqui perto pra ferir ele Então como é que ele se machucou, não sei Vamos aqui pra mina das caveiras barbadas Talvez esse carinha aqui tenha ferir? Ele tem assassinar Ferir não Vai de boa, a gente vai pegar esse cara Vamos lá, vamos ficar seguindo esses anões aqui velho Grog, vou continuar mexendo nas minhas unidades aqui Você me dá licença, tá? Já que você não tem alcance de fazer nada contra mim É... E mais dois escolhidos normal Jorhu, vem aqui Aí vamos aí finalmente destruir aqui essa facção do Reino das Dunas Aí vai faltar esses vampiros agora, os elfos Pingente de Slanesh Pingente de Slanesh Esse pingente foi construído com a própria alma cristalizada Do primeiro homem que foi seduzido por Slanesh De Liza Parabéns, vocês conseguiram deter a rebelião aí de cara ao Ghurud Agora, detei meu mamute entregando a cidade aí Agora sim Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clara evidência Mas a força bruta sempre será necessária Destemido, ninguém me pergunta isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Ok Sigvold, vamos continuar velejando aí né O famoso piratas do caribe aí do exército Vem até aqui O rolê que sigo hoje eu tenho que dar nessa campanha agora Ragnar vim pro Oasis Já passou da hora de você morrer, tic tac Você pode ter feito aí o negócio de soteca Não tô nem aí, só vou passar por cima Expulso do céu O céu está mais brilhante, mais seguro Agora com o Arata da Morte a Lada foi derrotada Alcanço de movimento mais 10% Linha de visão mais 10% por derrotar o tic tac Ok Falta só essas duas cidades pequenas aqui agora Você pode ficar atacando as unidades aqui dos anões Se conseguir O meu outro senhor vem aqui Ainda vamos ter que lidar ali com a cor de líbaras também Sei lá quantos exércitos que deve ter Espero que ninguém Consiga ferir um general meu de novo Porque Aquele book ali é surreal É o Kruger que voltou aqui ou não? É o Kruger que voltou aqui ou não? Cara que é azul, tá vivo ainda Achei que os meus amiguinhos aí servos do caos iriam cuidar dela né? Mas eu não consigo interagir diplomaticamente com eles Pra mandar alguma coisa Tá, vieram se matar na minha cidade Porque estão sem cidade Interceptação finalmente Interceptação finalmente Agora sim, adeus pra vocês anões Odeio de ter que ficar perseguindo a unidade que fica fugindo do subterrâneo quando você não tem subterrâneo Reino das donas destruído Espada da batalha Espada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la Ataque corpo a corpo mais 2 Força da arma mais 4% Eu praticamente não estou nem colocando mais equipamentos que não precisa né? Então sempre que eu estou lendo essas coisas Mas enfim É legal ler porque as vezes tem uma historinha bacana E é costume também ficar lendo tudo Tecnologia pesquisada Armas encantadas As armas dos cavadeiros do caos são incutidas com uma pequena porém não irrelevante dose de força profana Ok, vim pra cá Muito bem Vou continuar atacando eles aí Vim pra cá Tal sim É o Kruger que voltou aqui mesmo Não vim pra onde que foi o exército aqui dos piratos Mas deve ter vindo pra essa parte de névoa aqui Então eu vou descer Zandre aqui E Amófano Vamos aqui destruir os vampiros Que com certeza vai ser menos chato do que enfrentar os anos da floresta né? Arbal Coloca escudo de lâminas Pode sair daí agora né? Vem aqui pra Axiololololó aqui Que é onde devem estar os Skavens do Clumpest Eles que ainda estão vivos Como? Não sei Expedição dos Ventos destruída Talismã da Preservação Reluzente Talismã da Preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Ok Coloca aqui Põe aqui a... Cavaleiros aqui do Arauto Pra ganhar bônus Põe esse aqui pra reduzir a manutenção Embora nem esteja precisando de dinheiro Já estamos aí full escolhidos? Não, ainda tem dois aqui pra trocar Então pega dois escolhidos Então pega dois escolhidos Vou até tirar os campeões aspirantes também Pega mais um Então Takara ainda está com um monte de exército pela metade aqui É estranho ver rei da tumba parando de recrutar do nada Sendo que eles podem montar exército infinitamente Então põe aqui... sei lá Esse aqui Meta a liderança dos guerreiros do caos Tá Vai ter rebelião Tem alguém que eu não mexi Tá Foi todo mundo Passa o turno A parte de hoje vai ficar um pouquinho maior que o normal Pra eu conseguir adiantar que o máximo possível Pra quem sabe conseguir terminar na... Próxima parte que nossa dominação, né? O coreografo fugiu Sabe o que que tá vindo, né? A partir do momento que você monta numa lagartixa E chega um cara com um mamute, velho Você tem que repensar suas ações, né? Tchau Tchau severe severa Perfeito meu senhor, meu povo respeita as semblantes taciturnas Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Vamos aqui continuar Batacando as unidades dessa galera aqui Não deu certo Pega o maciço de granito Não vou libertar os orcs aqui Marca de cornes, portadores da marca de cornes São consumidos por uma raiva violenta E a necessidade constante de derramar o sangue dos inimigos Vamos assassinar esse monte de herói que tem aqui Para evitar aquele bug Seguro que eu vou estar chegando Fica tranquilo Então vem aqui para o Calabad Magnetito de obsidiana Magnetito de obsidiana puro Contei muitos gêneros sombrios Aprisionados por um sultão feiticeiro Cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Coloca aqui Aqui coloca a liderança Tá, é a Molfaro Vamos lá fazer o cerco aqui nos Vampirolas Só matar Perdi É sem personalidade de kickball Na isolação automática Mandagem necraca destruída Agora só falta esses elfos aqui E aí até causa anões por baixo Tá, Ragnar a gente mexe Talcim também Arbal Se aproxima aqui Aqui a necessidade deve estar cheia de malandros Seu exército agora está cheio aí Né, Azok Então vamos começar a vir para cima do Gorok Aqui vamos começar a vir para cima de Subatun Que está com Itza Guardação de 16 Não tem exército aparentemente Vou até em marcha para ter certeza Que você vai alcançar no próximo turno Beleza A Lústica está quase Caindo Tem presença militar aqui Bem grande inclusive Então provavelmente vai ser atacado já já Tem que pegar o sangrento e correr para cá logo Aqui aparentemente as duas cidades também estão com o Clã de Pestlands Beleza, passo o turno Passar só mais esse turno E aí eu já Inserir essa parte Para não ficar tão grande Porque de qualquer forma Não vai dar tempo de eu terminar nessa Ainda tem um canto aqui Do extremo sudeste Do mapa Para a gente destruir E talvez eu tenha que lutar com umas batalhas também Cada batalha é sempre uns 5 minutos no mínimo Map de paz do Clã de Pestlands A gente está com medo Tributo aqui treinador Para o Hikok Que não experimenta descansar Mente vazia Oficina do Diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Faltou só com botar escolhidos os exércitos do Herbal Ele está com guerreiros do Caos Para atacar os Skavens Talvez ele tenha um problema Porque ele está mais fraco Será que a gente só fugiu Ou quis vir para cima Ficou lá esperando o sangrento Se eles recuarem do sangrento Eles vão ficar sem cidade Porque eu vou pegar as duas nesse turno Ah, eles vão ter que se matar E vocês aí reclamando do tempo de passagem de turno Do Impérios Mortais Olha como está passando rápido agora Não é mesmo? Ah, eu não posso dar risada Que dói minha boca Tem que ficar o dia todo sério Falando como se eu não tivesse nem uma emoção Percorrendo meu corpo Que aí não dói direito nenhum a cirurgia Então parece que eu estou dormindo falando De tão devagar que tem que falar no dia Precisa o mais calmo do mundo Não posso dar risco Não posso rir de piada Itza fez paz com o Klopestlens Isso é imperdoável Aí não pode Aqui ponto chegamos Vai conseguir atacar as unidades de novo Dele Vamos ver vocês vão querer atacar a minha cidade Olha quem chegou aqui bem longe Os Aislin Os Aislin Estão vindo aí Sigvold finalmente chegou Eu vou deixar você ter a honra de pegar a pirâmide negra Já que eu vou ser o que está mais perto Peguei desempenho em batalha Licença física para todo mundo Agora tem que vir aqui Que eu não vou alcançar esse turno Peguei essa Wadjeweltebuk Cidade com nome estranho Enquanto isso aqui Subatum Estraga plano Estraga plano Isso aqui eu já li nessa mesma parte Não precisa ler de novo Quando eu lembro que eu já li Eu não leio de novo Olha só Não é que o Gorok ficou aqui quietinho mesmo Esperando Você não tem guarnição na cidade Eu imagino que vai ser resolução automática Isso aqui É uma resolução automática Bem complicada Na real E o Gorobal aqui Como é que vai ser A da Axilote Ah, tem quase ninguém aqui Achei que ia estar mais forte Mas a cidade de Oxio Que é a capital do Pestrinsk Lá embaixo Bom agressor Um bom ataque Requer guerreiro experiente Superioridade numérica Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Acho que dá pra fazer ali A última batalha Contra O Gorok Antes de eu vir aqui Para Com os vampiros Não tem muita coisa forte No exército deles A resolução automática Muito maluca É Então não precisava lutar mesmo Muito bom Assim eu economizo meu tempo Talismã do vigor Aqueles que portam o talismã do vigor São capazes de tolerar Felimentos e sofrimentos Que muito excedem a norma mortal Recência global 15% Grande matador de lagartos Derrotado Você diz em Seus bastardos amarelos Vem aqui Vem aqui e pegue o que está vindo para você Isso não é nada além de um arranhão Derrotou o Gorok Força de arma mais 15% Para encontrar homens lagartos Anões Elfos nobres Tribos Pele verde E humanos Muito bom Opa Coloca aqui Põe essa chama imortal aqui Aparentemente vai dar uma magia pra gente Uma arma forjada dos fogos do caos Com seu poder de engolfar o mundo em chamas Tá, agora a gente vai cuidar ali do Cozampiros Falta só 5 cidades aqui Na verdade 7 Tem essas duas aqui também E Bora lá Passa o turno mais uma vez Se o Harkon não sair para atacar a gente agora Ele perdeu a chance dele Vai lá, Kruger Peça paz aí Até parece Mas a gente com certeza vai ser atacado aqui por Karakzorn A questão é Eles vão ficar aqui pegando a cidade Ou eles vão Nossa, você quer que eu pague ali pela paz Ah tá Pode esperar, viu Eles vão pegar a cidade de Karakzorn Ou eles vão só pilhar e sair fora Porque senão eu vou destruir eles Eu falei, eu não ligo de perder nenhuma cidade Nenhuma cidade tem importância pra mim É só um jeito de manter a galera lá Sendo meu escravo Tá trabalhando pros deuses do escuro Aí Atacaram E Os arparam fora É óbvio, né Vamos ver até quanto vocês vão ter guarnição Pra continuar com essa gracinha Vamos fazer mais um turno Vai, antes de encerrar Aí Eu fecho de vez Mas tô muito feliz Que pelo menos uma das conquistas mundiais Eu vou conseguir terminar Peraí Que eu venho aqui Engenheiro Rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Mas esteve presente nas regiões E acompanhando também das construções Vamos descer até o final Quero ver como é que tá a situação de todas as cidades Tá, você alcança ele Então pode vir aqui e continuar atacando Enquanto ele sofre atrição Ele vai ficar sendo atacado Pela gente aí Aí o exército dele já tá fraco pra caramba Eu vou ignorar ele Vamos seguir nosso caminho aqui Isso aí chega perto da cidade Agora eu ataco a cidade Eu não ia vir aqui né Mas ainda tem que lidar ali com os elfos da floresta E o cara que Zorn tá me irritando Então Eu já destruí os dois Espada da matança veloz Uma espada toda de prata Que nunca se apaga Quando empunhada com fúria Arma lança o braço do portador Contra o inimigo Antes que ele possa se defender Põe reagrupar aqui Então já alcança aqui Mas a guarnição está bem forte Ele tem um exército cheio também Então seria bom aguardar a ajuda O que eu posso fazer no momento É bater nos anões aqui Que é mais fácil que bater nos elfos da floresta Esse tem um exército quase cheio aqui Eu também tô em guerra ainda com os elfos né Então A guarnição foi concluída aqui Atacar de novo eles não vão Adeus tic tac Tlacoa destruída Sigvald Vamos andando em marcha aqui Pra você não tomar tanta atrição né Você vai ter muita exército pra matar aí Meu querido Agora lá do outro lado do mar Coloca aqui O que você tem aí O que você tem aí O Êndia trepadeira Eita Imagino que você não tenha nada de bom pra recrutar aí Pra você é mais certeza que alcança também no próximo turno Então chega aqui Então chega aqui O atacar aqui se dá Dioxio Que com certeza deve estar com os Skaven Não tá Então eu vou só Ocupar aqui Já que é rapidinho E eu recupero o exército rápido Então eles só estão com a torre das estrelas Serpente Fumacenta Talvez com essa aqui também Bom, acho que mesmo se eu usar aqui marcha Não vai afetar muita coisa Então eu vou vir aqui pra terminar de destruir os Skavens Deixa o Arbal cuidar sozinho da situação ali Tá, vai ter rebelião sim De monte Sempre teve Passo o turno de novo Pela última vez Dessa parte E na próxima Definitivamente Acho que vai ser o fim Definitivamente eu acho É uma excelente frase Ainda bem que eu faço exatas Não humanas Porque eu sei que tá errado E o Gringor ainda tá sobrevivendo Ali dos Anões do Caos Eu ignorei completamente Essa invasão Porque é caos Caos, estamos juntos É isso que eu falei É bom você ter casado no fim dos tempos Se eu não tivesse ter casado no fim dos tempos Eu estaria me protegendo dele Eu teria que lutar contra os Anões do Caos Igual foi no campeão do Gringor Porque eu fiquei me preparando Pra um bom tempo Não quis avançar muito Meus exércitos Porque sabia daquela invasão Então não deu tempo De fazer a dominação mundial Aonde que nasceu Essa facção de Dubão Aí no deserto Dá pra ver aqui Matorca Lembra de que é Matorca Lembra se é no império Rebeliões Sejam bem-vindas Cadê? Onde que é? Era o império Ok Bom gente Então vamos deixar essa parte por aqui Na próxima parte Continuaremos aqui Nossa invasão ao mundo Obviamente eu vou ignorar Aquela facção de Ork De Ork que nasceu Porque com certeza Não vai conseguir fazer nada No mundo inteiro Mas tudo bem Então gente Na próxima parte a gente continua Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Sigvold O magnífico Até a próxima Que eu acho que vai ser a última E falou Tchau 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 Tchau